Fala aí, galerinha do YouTube, ao meio da GameZare, estamos novamente com o PES 2019, galera, pra fazer o nosso PEC aqui na conta secundária. Na conta primária, como vocês já viram aí, a gente tentou tirar o CR7, não conseguiu, tiramos o Colibali dos jogadores de destaque que nós já tínhamos. E aqui nessa conta secundária, eu quero tirar o Colibali, provavelmente não vou tirar, porque tudo que você quer, a Konami não manda. Então, cara, não esquece de deixar o like, deixar o comentário, coloca aí nos comentários quais são os jogadores que você tirou, e a gente vai rodar o empresário da semana, os destaques, e vamos rodar mais 100 mil GP no empresário da Championship, beleza? Não esquece que na descrição estão as nossas redes sociais e o grupo do WhatsApp. Quiser trocar ideia com o Almeida Games, entra aí pra nós trocarmos uma ideia e falar sobre o jogo, beleza? Já tem uma galera lá, direto, todos os dias os caras lá estão trocando ideia. Falta você, hein? Entra lá. Entra lá pra nós trocar ideia. Como sempre, a gente começa rodando o que a gente tem aqui, tem uma bola prata aqui pra nós tirar. Então vamos tirar ele aqui, na sequência a gente já... Já tenta ver se a gente vai pegar uma zaga boa pro nosso time aqui, secundário. E depois a gente vai fazer aquela Copa do Desafio Online. Na Inglaterra, bola dourada. Tá bom, nem a bola prata. Gana. Gana. Chegou no Corinthians, vai Corinthians. E agora a gente vai lá, galera. Jogadores destaque, depois a gente vai rodar mais 100 mil GP no empresário da semana. Olha aí, cara. CR7 Agüero. Colibali. CR7 a gente já tem. Eu queria tirar o Antônio Lopes. Eu tirei o Colibali, o Antônio Lopes e... Eu acho que é esse aqui, ó. Na conta principal. Link aí na descrição também. Vou deixar o link da... Ou uma notificação aí do card da nosso vídeo tirando esses caras aí. Não é um CR7. Mas é um bola preta. E é o goleiro. Antônio Lopes. E nem é o Colibali. Mais um goleiro, bola preta. Puxa, era a chance que a gente tinha de pegar o CR7. Não, o CR7 a gente já tirou aqui. A chance de pegar o Colibali bugadão aqui pra ajudar, né, cara. Vem, Colibali. Me ajuda. Ixi. O mesmo jogador, cara. Que a gente tirou. Tô te chamando ainda. Dois bola preta, mas nenhum dos dois que a gente queria, cara. O goleiro a gente tem. Só que a gente não, né. Não veio nem o CR7. O CR7 aqui veio. Outro goleiro. O mesmo goleiro. Puxa vida. Que lixo, cara. A gente não dá sorte também. O mesmo goleiro, Antônio Lopes. Podia vir uns três Antônio Lopes logo, né. Vamos lá, então. Vamos aqui rodar 100K aqui. Torcer pra que venha bons jogadores, né. Aqui também tem os jogadores excelentes, ó. Os dois aqui a gente já tem. Já tem esse. Já tem aquele. A gente já tem bastante jogador, né. Mas vamos lá. 100K pra nós aqui comemorar. Ou não. O Colibali não veio. Nem o CR7 na conta principal. Valeu, hein, Colombo. Obrigado, hein. Eita, que maravilha. Todo mundo tirando bola preta. E a gente já começa tirando bola prata. Significa que tiramos três bola prata. Eita, que legal. Que da hora. Vamos lá. Não vamos chorar, não. Vamos pro próximo. 100K aqui. DGP. Não empresário. Champions Chief. Brincadeira. Tá de brincadeira comigo. Mais três bola prata, mano. Você acredita? Vamos lá. Mais 25 foi pra conta, galera. Agora vai vir. Agora eu tô... Tô sentindo que vai vir um bom jogador jogado. Olha lá. É agora. Ziek. Ziek. A gente já tem ele bugadão, mano. Pra que que eu quero Ziek bola dourada, cara? Pra fechar o vídeo, então. Vai fechando 100K, galera. Você que não é inscrito, meu. Se inscreve aí. Não esquece do like. Não esquece do comentário. Que a gente tá sempre postando vídeo de pés, galera. E agora vai fechar com chave de ouro. Vai vir um jogador top. Sérgio Ramos, agora. O nosso time. Olha. Canhotinho, bola preta. Jô de Alba. Jô de Alba. Chegando no Almeida. Vamos ver se vem mais alguém com ele, ó. Vestir a camisa do Timão, batendo o peito. Com ele veio o Lucas Vazki e o Kolarov. Beleza? Fique todo mundo na paz. Aquele abraço. Vamos dar uma olhada rapidão aqui. Só pra ver como que tá o time, né? Pra ver qual os jogadores que a gente precisa. Rapidão. Só pra vocês darem uma olhada aqui. Aí a gente já fecha o vídeo, ó. Precisava de uns dois zagueiros aqui, né, galera? Mas é isso aí. Beleza? Fica todo mundo na... Vamos rodar mais um? Vai. Eu tô me despedindo, mas... Vontade de rodar mais um? Ah, vamos lá, velho. Roda a saideira, velho. Foi aqui mostrar o time. Deu vontade de rodar mais uma bolinha aqui. Vamos rodar aqui no ar mesmo. E agora sim, eu vou me despedir de vocês, depois desse packzinho. E... E... Ajeitou, bateu, tirou, chutou, chutou, Gundogan. E agora sim, a gente se despede com Deus. Vamos ver quem veio. Junto com ele veio mais dois bolas douradas e um bola prata. Fica todo mundo na paz. Aquele abraço e... Valeu. Fui. Fui. Fui.